Olá companheiros, olá estrelinhas, tudo bem contigo? Tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim! Gente, faz tanto tempo que eu não faço um vlog, faz tanto tempo que eu não venho aqui pra bater esse papo e conversar um pouquinho com vocês, iniciando um vlog. E é isso mesmo que vocês estão percebendo. E é isso mesmo que vocês estão percebendo, vamos iniciar. Iniciando agora um vlog pra vocês, um vlog pra vocês de alguns cuidados com meus cabelos, que é um assunto que eu super gosto. Então, vocês já sabem disso, né gente? Então, estou aqui de óculos e antes de tomar um banho, lavar os cabelos, vamos passar um shampoo nos cabelos. Nesses cabelos aqui, vamos passar uma máscara de hidratação. Disseram que ela é super, hiper, ultra, mega, power, potente. Não só ela, mas todos os três, os quatro itens. De um kit que eu comprei recentemente, e meu amigo me disse que é um kit que parece muito comigo, tem tudo a ver comigo. Então, como eu já trabalho com isso com vocês aqui no canal e gosto de cuidar, realçar a beleza, ele super me indicou. Então, eu comprei um kit com quatro itens. Shampoo, condicionador, máscara de hidratação e o Levy. Vou já já mostrar pra vocês, tá bom? Eu nunca testei esses produtos, nunca usei esses produtos dessa marca. Vou mostrar já já pra vocês, aí eu falo tal nome direitinho, tá bom? Quatro dias que eu não lavo, então me estão sujos, era pra eu ter lavado ontem. Mas eu cheguei super cansada. Vocês estão percebendo a minha voz aqui, né? Passei um tempo aí com a gripe, ainda estou, né, com a gripe, me visitando constantemente, mas deu uma melhorada com o medicamento. Gente, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, então não desgrudem do vídeo, galerinha, estrelinhas do meu coração. Estava com saudades. Se inscrevam no canal, nesse botãozinho vermelho aí abaixo, com o nome inscrever-se. Prontinho, você já está inscrito ou inscrita. E também deixem seu joinha. Ativem o sininho antes. Ativem o sininho, que é pra vocês receberem todas as novidades aqui do canal Rosélia Carvalho. E não perder nadinha, 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 nadinha. Seu positivozinho, azulzinho, azulzinho. O like, o joinha, tá bom? Para a nutrição novamente. Porque esta linha que eu comprei é de nutrição, é de coco. Já vou adiantando, já vou dando spoiler. A descrição sempre está na descrição desse vídeo, todas as minhas redes sociais e minha fanpage. Também meu Instagram, Twitter, enfim. Os cabelos não... Vou ter essa piranhinha aqui. Meus cabelos eu estou usando constantemente um coque, porque meus cabelos estão enormes, vocês não fazem ideia. Gente, olha só. Meu cabelo está totalmente destruído. Olha, as pontas estão precisando de uma reta de nada. Então. Gente, olha só. Eu vou mostrar os produtos para vocês, tá bom? E vou mostrando os produtinhos aqui para vocês, que eu acho que eu vou usar agora, a partir de agora. Vou começar essa etapa. E vamos ver se meus cabelos vão gostar desse kit de produtos. Se gostar, como eu falei para o meu amigo, que é a pessoa do qual eu comprei os produtos, se eu gostar, vou com certeza repetir, tá bom? A linha, gente, era R$120,00, que ele me falou. Mas ele fez para mim o pacote por R$80,00. Só que eu estive dando uma olhada na internet, e eu vi em alguns sites, é por um valor bem abaixo. Mas só em outras regiões, outras cidades, outros estados. Então, tudo bem. Vamos ver se eles vão valer a pena esse valor, tá bom? Esse aqui é o kit que eu falei para vocês, tá bom? Daqui é de coco, tá bom? Então, é nutrição, tá bom, gente? Aqui é o shampoo, temos o condicionador. Foca, câmera, por favor, foca. Muito bem, obrigada. Temos aqui o leave-in. Daqui é a data de validade, eu olhei logo. E temos aqui a máscara também de coco. Nutrição, tá, gente? Tudo aqui é nutrição. Então, são... Aqui o tamanho do kit, um, dois, três... Aqui eu vou dizer para vocês... É... 380ml. 380ml também. O leave-in é 200ml. 300g, tá bom? Então, essa daqui, gente, é a consistência da máscara. Ela demora a cair. Então, eu gosto de produtos assim. Produtos consistentes. Vou ver o cheiro, sentir, né? O cheiro é cheiro de coco, né? Eu sinto bastante cheirinho de coco. Vou já colocar no recipiente. Esse kit eu vou ler aqui na embalagem do leave-in. Vou ler aqui algumas propriedades dele, gente. Ó, é um tratamento completo, intenso e profundo, que recupera de verdade a beleza e a saúde dos seus cabelos. É rico em extrato, mas puro óleo de coco. Olha! Gente, eu vou dizer o nome do kit, viu? É... Aqui é o kit... Organic Coco Flora Pura. Então, é da Flora Pura, tá bom? Esse kit. Nunca usei essa linha. Uma hidratação profunda dos cabelos. Eu vou olhar os ingredientes. Já olhei, claro, né? Tem a aloe vera, que é a famosa babão. Depantenol e óleo de algodão. E esse óleo de algodão, gente, ele... Quando absorvido pela fibra, funcionando suavidade, né? E também brilho nos fios, aos fios. Temos também o que mais aqui? Tem coco. Tem o modo de... Com ingredientes naturais. Cabelos tratados com brilho e sem frizz. Hidrata e nutre sem pesar. As pessoas usam bastante pra quem faz chapinha, escovia, essas coisas todas. Como eu não faço uso dessas coisas, mas mesmo assim vou testar. Porque eu fiquei curiosa pra saber. Tem coco na composição, já fiquei curiosa. Ele é de coco, né? Então, é bem interessante. Aí eu já vi o modo de uso aqui. Que é aplicar o shampoo de coco na palma da irmã. Enfim, gente, aquele velho processo que todos nós já conhecemos. Eu vi a composição. Tem água, né? Todos esses produtos tem água na composição. Isso é bom para hidratar os fios. Tem sódio. Tem cloreto de só... Ah, aqui tem sódio. Tem sulfato, viu, gente? Então, esse kit não é liberado. Tem sulfato. Tem o que mais aqui? Tem uns produtinhos parafina, aloe velho. Pronto. Vou cobrir aqui. Nem vou colocar óleo. Não vou colocar nada. Só mesmo essa máscara. Eu quero testar somente a linha completa pra ver. Então, gente, eu já estou aqui preparada para o meu banho. Olha meus fios. Estou com um pouquinho de frio. Tudo bem. E aqui vou beber aqui uma... Gente, tudo é coco. Vou usar a linha de coco para os cabelos. Dois cabelos. Isso aqui é uma água de coco. Tirado diretamente do coco mesmo. Porque tem uns bagacinhos aqui dentro. Olha. Com a gripe, gente. Pra gripe. Quando tudo dói. O que me levanta é isso aqui. Água de coco. Constantemente. Trata bastante. Assim. Agora vem comigo para o banho. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E não tem cheiro de coco É como se não houvesse coco na composição Dele, entendeu? Foi a minha impressão Primeira vez que usa então Ele não fez aquele aspecto que alguns produtos fazem Aquele de cri cri cri, sabe quando você tá limpando um chão, uma casa que você sente que tá super, hiper, ultra, mega power limpo? Pois é, eu não senti isso nele, mas limpou A máscara, a máscara, como vocês observaram, ela não sai com facilidade, não cai também com facilidade Ela sim tem cheiro de coco, sabe aquele coco assim quase estragando? É um cheirinho de coco, né gente? Puro óleo Eu gostei da máscara, eu gostei da máscara, eu gostei da máscara, a consistência do cheiro e o que eles prometem que é nutrição, hidratação, nutrição, vamos ver, né? Então eu gostei da máscara O condicionador, já vim com o condicionador Finalizando a lavagem O condicionador é um pouco líquido, mas nem tanto Mas ele é um pouco assim, ele é branquinho, ele é perolado, de branco pra perolado Um pouco consistente, ainda tem cabelo aqui ó Um pouco consistente E tem cheirinho de coco, bem leve Agora o que os dois Aliás, da linha, o que eu senti o cheiro de coco mais forte foi aqui ó Super intenso, foi aqui na máscara O livinho ainda não usei, né gente? Vou passar um pouquinho, tá dizendo aqui o modo de uso Que é pra pessoa passar nas pontas No comprimento e nas pontas dos cabelos Vou já fazer isso, mas vou finalizar como de costume Com uma máscara que eu super, que eu gosto bastante Que vocês creem que já conheçam Daqui é da Scala, viu gente? Daqui é o Divino Potão Dois em um, que ele é creme para pentear e creme hidratante É o que eu vou fazer Eu uso bastante esse daqui, gente Como finalizador Estou amando mesmo, tá? Na verdade E eu vou usar essa quantidade aqui em meus fios Olha só a consistência, tá bom? Não é nada de coco, mas vou usar isso aqui Vou usar isso aqui nas pontas e no comprimento dos fios Mas antes Terminando aqui meus cuidados diários Meus cuidados com Meus cuidados, gente, né? Diário com Com a pele, com o corpo Com o rosto Enfim E aqui é um creme que eu estou usando ultimamente Sem perfume Cremezinho sem perfume Gosto bastante dele Estou gostando Normalmente Aqui tem uma toalha, viu gente? Limpar as mãos Mesmo limpando, né? Vou lavar as mãos Tinha lavei as mãos Para tirar totalmente o excesso, né? O cheirinho do produto que eu usei nas axilas Agora eu vou usar meu protetorzinho solar Gente, eu estou amando muito esse protetor solar da La Roche Ele é um protetor solar anti-oleosidade Ele é um gel creme toque limpo Então, estou gostando bastante desse produto aqui Ele é o fator 30 Mas estou gostando bastante dele Ih, só esse pelinho A gente nem precisa apertar Quando a gente já coloca assim, já vai saindo o produto Olha só branquinho E É algo que eu estou gostando muito de usar Ele está pensando em repetir E outro também que eu estou usando no corpo Da daqui é da Dalf É FPS 30 Protetor solar alta proteção Vitamina E UVA mais UVB 200ml Eficaça e clinicamente comprovada Daqui Então, eu estou gostando muito desse protetor solar Gente, esse aqui é muito cheiroso, tá? Gente, esse aqui tem um cheirinho agradável Bem de leve Mas esse aqui é bem cheiroso mesmo Estou gostando Estou apaixonada por esse protetor solar corporal E aqui também, deixa eu mostrar para a Rafa Eu estou fazendo meus cuidados diários aqui Cuidados da tarde Depois de almoço Eu estou usando Esse repelente de alta eficácia Exposes Extreme Porque esse repelente Estou gostando bastante dele É de spray Estou gostando bastante dele, gente E nós podemos colocar até no rosto Colocar na mão Borrifar na mão Assim como o médico me falou E espalhar no rosto Gente, vou dar uma finalização bem simples Mas eu passo assim E eu vou Fazendo assim Gente, esse processo com as mãos De passar assim Ele não Cola na raiz E não pega na raiz, tá bom? É de maneiras superficiais Para o meio E os cabelos Eles ficam baixinho Um pouco baixos Aqui nessa região Ultimamente eu estou usando assim Mas não é sempre não Quando eu quero volumão Tá com volume Deixa um volumão Mas se não Quando eu quero ser bem discreta Nas pontas Do meio para as pontas Agora eu divido ao meio Como eu já desembaracei ele no banho Mas vou dar outra desembarassada Começando das pontas Aí eu vou subindo Que é para não Embaraçar mais ainda Passar Mais um pouquinho assim Dos dois lados E eu vou pegando um pouco aqui em cima Eu vou descendo Escorrendo com a mão Descendo com a mão Com as mãos na verdade, né? E eu vou pegando um pouco aqui em cima E eu vou pegando um pouco aqui em cima E eu vou pegando um pouco aqui em cima Vou fazer dedoliz Não vou fazer escovoliz Não existe isso, tá? Mas vou só fazer Só passar mesmo O creme Nos fios E só E descer até embaixo Olha Só E Fazer assim, ó Deixar três segundinhos Pronto Jogou pra trás E agora O creme Aí, gente Eu dou uma caprichada Mas é aqui Olha Depois com a escova Assim Depois Divido aqui Ao meio Escova Jogo pra trás Penteio Divido mais uma mecha E Esse daqui Eu vou pegando esses fiozinhos Essas mechas pequenininhas E vou só Jogando pra trás Olha Mais uma vez É que as pessoas usam bastante ele Pra fazer escovinha Essas coisas todas Mas eu vou usar um pouquinho Pra vocês olharem a textura Dele Pronto Deixa eu mostrar Olha Ele é pastoso Vou passar um pouquinho aqui Superficialmente E nas pontas Pronto Esse pouquinho aqui Nas pontas E vou fazer assim Gente Olha como eu costumo fazer Com outros produtos Eu vou só Levantando aqui Só nas pontas E vou subindo Agora eu dou uma soltada Aqui na raiz Com os dedos E vou mexendo Então pessoal Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Nessa tarde Nesse vlog De cuidados com os cabelos E com a pele Com o rosto Enfim Com o corpo Pedindo agora de vocês Tá bom Vocês acompanharam Essa rotina da tarde Dia de lavar os cabelos Prontinho Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de vídeo Podem pedir mais Tá bom E já desce o dedo aí Deixa um like Deixa um joinha pra mim E se você tá chegando agora Caiu de paraquedas Aqui agora Nesse instante Aproveita Companheira e companheira Se inscrevam no canal Ativem o sininho Deixem o seu joinha Pra gente também Fiquem todos com Deus E que Assim Seja Bom dia pessoal Por essa gente Acabei de só levantar E só vejo dente Coisa rápida E vim aqui mostrar pra vocês O resultado de ontem Da finalização dos cabelos Eu dormi Com eles amarrados Como é de costume E agora vou mostrar pra vocês E agora vou mostrar pra vocês E agora vou mostrar pra vocês Tchau E agora vou mostrar pra vocês